O que é isso? O que é isso? Me resgatar de pensamentos não tão bons Ah, como é bom viajar Teu corpo quente, envolvente É um presente, me deixo queimar Vendo assim você de costas Com a mesa toda posta Esperando pra jantar Sinto aqui meio sem jeito E depois do café preto Eu te chamo, vem deitar Ah, me arranhar Ah, vou ouvir o som do peixe Com desejo meu quadril Teu carro ganhando Me inundar No teu poço de desejo Eu me aconchego, me encaixar Com você Brasa calma que eu quero acender Com você Brisa boa que veio me troupecer Com você Tua paisagem é um privilégio Por meu ver Com você Você se participa E se mexe Com o amor Ligado está No meu interior Onde você vai Eu também Brasa calma que eu quero acender Brisa boa que veio me troupecer Com você Tua paisagem é um privilégio Por meu ver É você Brasa calma que eu quero acender Brisa boa que veio me troupecer Com você Tua paisagem é um privilégio Por meu ver É você